Oi amigas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Quais foram os meus usados da semana? Essa semana eu vim mostrar tudo aqui pra vocês. Começando por perfumes, porque eu sei que tem gente que gosta de saber dos perfumes primeiro. Olha eu aparecendo ali! Eu tô feia então, por isso que eu não tô aparecendo hoje pra vocês, tá bom? Então bora lá, começando com os perfumes. Eu usei essa maravilha aqui, o Pur Blanc Harmony da Avon, que é um cheirinho bem refrescante, é um cheirinho herbal, é gostoso, é uma delícia, e eu combinei ele com um hidratante da Boticário, que casou super bem. Esse hidratante da Boticário que eu tô falando pra vocês, ele tem o perfume próprio dele, só que o perfume dele é caro, e ele tá aí pra sair de linha se já não saiu. Então se você gosta muito desse perfume, que logo mais eu vou mostrar pra vocês de qual hidratante ele é, você pode substituí-lo por esse perfume aqui, ó, porque combina muito, tá? Já já vou mostrar esse hidratante aí quando eu entrar na parte de hidratantes pra vocês. O outro perfume que eu usei, que é uma inspiração do perfume Eternity Feminino do Calvin Klein, é esse perfume aqui, ó. Ele é dessa, ele é da marca Porfeme, eu acho que essa é a marca, porque é que eu já joguei a caixinha fora, eu não me lembro, mas ele vem escrito em tire, porque não pode colocar Eternity aqui, ele é só uma inspiração. Então a marca deu esse nome aqui, tá? Ele é muito parecido com o perfume Eternity Feminino do Calvin Klein. A minha mãe tem o perfume original, e aí eu comparei com esse meu, que é uma inspiração e tem muita similaridade, 90% de similaridade ele tem. Então se você encontrar esse perfume aqui na sua cidade, você pode se jogar nele, porque ele é parecidíssimo, tá? Olha que linda essa tampa, olha que graça que ela é, parece um diamante, sei lá, é muito lindo. O borrifador dele é assim, ó, e olha como ele tem uma cor escura. Perfumes que tem essa coloração, quer dizer que são intensos, quer dizer que eles são fortes, e esse aqui ele é bem fortinho, tá? É um perfume de 100ml, eu ganhei do meu marido no Natal, e eu combinei esse perfume com um hidratante da Paixão, que também tem o mesmo cheiro do perfume Eternity Feminino do Calvin Klein. Quando eu chegar na parte dos hidratantes, eu vou mostrar pra vocês que hidratante que é esse. Outro perfume que eu peguei pra usar, foi essa maravilha aqui, ó, que é uma cereja, eu apelidei esse perfume da Avon de cereja, porque ele tem cor de cereja, ele é vermelho, assim, ó, o Faroei Royale, que perfume maravilhoso. Ele é um perfume delicioso, pra quem gosta de perfumes diferentes, perfume assim, exótico, perfume com especiarias, esse perfume é pra você. Agora, se você não gosta de perfumes assim, não compre esse perfume, porque você não vai gostar. Ele é bem especiado, ele tem aqui na composição dele o gengibre, ele tem canela, ele é uma delícia. Eu apliquei ele ontem, após o meu banho, e eu tomei banho por volta de umas 8 horas. O cheiro desse perfume ainda está na minha roupa, na minha pele não tá mais, mas ele tá na minha roupa. É um perfume que gruda no seu travesseiro, vai grudar no seu lençol, vai grudar na sua roupa, no seu cabelo, é delicioso. Não pra ver resenha pra vocês, porque aqui no YouTube já tem várias outras resenhas, então eu achei assim, né, pra que gravar resenha, sendo que já tem um monte. Mas eu já tô dando a minha opinião aqui pra vocês, tá? Não é bem uma resenha, mas eu tô dando a minha opinião aqui, e se eu tô falando que ele é tudo isso, é porque realmente eu amei. É maravilhoso esse perfume, não me arrependo, nem um pouquinho de ter comprado. Eu amo canela, é assim, uma especiaria que eu amo em tudo, tanto na parte de comida, em doces, quanto também em cosméticos. Esse cheiro é maravilhoso, tá? Eu amei demais esse perfume aqui, não fico mais sem ele. Quando ele acabar, eu vou comprar outro, com certeza, porque ele é um perfume muito diferente. O próximo perfume, mas não menos importante, que também é o último perfume que eu vou mostrar, é essa maravilha aqui, ó. Esse perfume é uma joia. Ele é dessa marca aqui, ó, Carlota Le Parfum. Esse perfume aqui, ele é uma inspiração do perfume Elissaab Le Parfum. O vidro é praticamente igual, olha só. Eu não vejo diferença, ou grande diferença, desse vidro aqui, para o perfume original, tá? Ele parece uma joia lapidada. Ele é lindo assim. Tem resenha desse perfume aqui no canal, então, se você tem interesse em comprar o perfume, Elissaab Le Parfum original, e não pode investir, porque ele é um perfume muito caro. O original, o preço mais caro que eu vi, foi por novecentos e poucos reais. É muito caro. E esse daqui, eu paguei super barato. Eu paguei cem reais por ele. Ele vem num kit com hidratante, vem com sabonete líquido. É lindo o kit. Eu vou deixar aqui em cima na bolotinha pra vocês, aqui em cima, o vídeo onde eu mostro o kit desse perfume aqui. Ele é muito delicioso. Ele tem aqui, ele tem mel aqui na composição, ele tem também a flor de laranjeira, é delicioso. E essas notas contém também no perfume original. Então, esse perfume, com certeza, não tem nada a perder para o perfume original, tá? Não tem original pra comparar, mas ele é um perfumão. Ele vai na vibe do Boutique 214 Golden Gardenia, da Boticário. Então, se você conhece esse perfume da Boticário, você já vai entender como que é a vibe desse daqui, tá? Ele é simplesmente maravilhoso. É um perfume que eu passo num dia, no dia seguinte, ele tá grudado na minha roupa, ele ainda fica um pouco rente na minha pele. Ele é um perfume que projeta, é um perfume que chega antes de mim nos locais, não me arrependo de ter comprado. Eu quero até fazer um backup dele. E eu comprei ele no Uruguai. Agora, eu vou passar aqui para os hidratantes e por último, por penúltimo, eu vou mostrar produtos pro cabelo e depois eu vou mostrar o esmalte que eu tô usando, que é esse lindão aqui, tá? Passando agora para os hidratantes, qual foi o hidratante que eu combinei com esse perfume aqui, ó, que tem o mesmo cheiro do perfume Eternity Feminino, do Calvin Klein. O hidratante foi esse aqui da Paixão, ó. É o mesmo cheiro desse perfuminho aqui. Esse hidratante aqui, ele já é bem potente. Ele dispensa perfume, ele tem uma fragrância bem forte, exala, é uma delícia. Mas como eu quis deixar assim mais potente, eu queria que ele projetasse, fixasse por mais tempo, eu usei em combinação com esse perfume. E como ambos têm o mesmo cheiro, parece que eles foram feitos um para o outro. Ficou deliciosa essa combinação. Eu fiquei projetando por muito tempo. Ficou fixado também por muito tempo. Eu amei essa combinação que eu fiz. Se você não pode comprar o perfume original Eternity, você pode se jogar nesse hidratante aqui, ó. E caso você não encontre esse perfume inspirado igual o meu, você pode comprar esse hidratante porque tem o mesmo cheiro. Hidratante baratinho que vocês encontram em farmácia, perfumaria, encontram muito nas lojas americanas. Nas americanas sempre tem esse hidratante e ele às vezes sai por três reais. O outro hidratante que eu peguei para usar foi essa delícia, rica, maravilhosa, o My Lily da Boticário. E aí o perfume que eu combinei com esse hidratante foi esse daqui, ó, da Avon, o Pur Blanca Harmony. Então se você tem esses dois produtos na sua casa, faça essa combinação, depois você volta aqui e comenta para mim o que você achou. Ambos têm um cheirinho herbal. Ambos têm um cheiro floral delicioso. São cheiros refrescantes, ótimos para o calor. São cheiros finos. Eu acho, assim, os cheiros desses produtos muito classudo. Eu acho sofisticado. O hidratante, ele custa bem mais caro. Ele tá R$ 99,90. Mas o perfume, ele é bem mais em conta. O perfume original do My Lily, ele é muito caro. Então se você não pode comprar esse perfume, compre esse daqui da Avon, ó, que vai casar super bem. Parece que também foram feitos um para o outro. Eu amei essa combinação. Ficou simplesmente uma delícia, tá? Esse hidratante aqui tem uma vizinha minha que ela sentiu o cheiro dele e ela sentiu o cheiro de pepino nesse hidratante. Gente, eu fiquei passada a ferro, dobrada e guardada no guarda-roupa. Não tem cheiro de pepino aqui. Ele tem o cheiro de lírio, ele tem o cheiro de narciso, assim, é um cheiro delicioso, rico, fino, muito sofisticado. Mas ela disse que sentia cheiro de pepino. Mas vai depender de uma pessoa pra outra, né? O olfato é igual o cotovelo. Cada um tem o seu. No meu olfato, eu sinto o cheiro floral de lírio. Ela já sentiu o cheiro puro de pepino. Ela não gostou desse cheiro. Ela gostou dos irmãozinhos dele, porque eu tenho os irmãozinhos dele. Mas desse aqui, ela não gostou. Mas fazer o que, né? Só que eu amei. Eu acho ele uma delícia. E eu queria muito fazer backup dele. Caso eu encontre na promoção, né? Talvez eu compre. O próximo hidratante que eu vou mostrar, ele é novo aqui na minha coleção de hidratantes. Ele não é assim o lançamento, né? É um lançamento um pouco recente aí da Dona Natura, mas não é um lançamento assim fresquinho que recém saiu do forninho. O hidratante é esse daqui, ó. Da linha Natura Todo Dia. Esse meu é de tâmara e canela. E eu recebi esse hidratante da nossa parceira Natura. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Esse vídeo vai subir na terça-feira. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a Ana me mandou. Ela me mandou uma caixa linda com alguns produtos que eu tinha muita vontade de testar, de conhecer. E aí, eu vou mostrar esse vídeo pra você na terça-feira. Então, não perca. Já se inscreva e ative o sininho de notificações pra você receber esse vídeo, tá bom? Então, ela me mandou esse hidratante aqui. Eu sabia que eu ia amar. Eu não conhecia essa fragrância aqui. Mas eu, né? Escolhi ele no blind. Porque ele tem canela. Eu amo canela. Vocês sabem. Tudo que tem canela, eu amo. Eu amo canela em comida. Eu amo em sobremesas. Já comi canela até pura, porque eu acho uma delícia. Tanto que eu comprei o perfume da Avon, que contém a canela. Então, eu amei essa fragrância aqui. É delicioso. O que eu sinto, assim, na saída desse hidratante, assim que eu aplico ele na minha pele e vou espalhando, eu sinto a tâmara. Tâmara, pra quem não sabe, é um doce. Ele é meio assim que da família da uva passa. Ele é marrom, assim, grandão. Ele parece uma barata, mas ele é uma delícia. É muito gostoso. É um doce, assim, que por dentro, o recheio dele é meio, assim, pegajoso na língua. Mas eu amo esse doce. Eu acho ele uma delícia. Mas depois que eu aplico esse hidratante na pele, que ele vai assentando na minha pele, quanto mais eu vou espalhando, ele vai predominando o cheiro da canela. Eu amei esse hidratante. Ele é delicioso. Ele seca rápido na pele. Não deixou a minha pele grudenta. Ele é uma maravilha. Eu simplesmente amei esse hidratante aqui, tá? E aí, eu fiz uma combinação inusitada, uma combinação maravilhosa, que eu nunca vi ninguém fazer. Eu combinei ele com esse perfume aqui. Olha, esse perfume da Avon, que eu chamo de cereja. Essa bolinha aqui. Então, esse perfume da Avon tem a canela. Uma das notas desse perfume é a canela. Ali eu comprei esse perfume somente por causa que ele tem canela na composição. E essa combinação aqui, ó, ficou uma delícia. Pensa num cheiro que ficou marcante. Ficou sensualíssimo. Ficou um cheiro quente. É uma delícia. Se você tiver esses dois produtos na sua casa, você faça essa combinação. E depois você volta aqui nos comentários e me conta o que você achou. Eu simplesmente amei. Foi assim, ó, uma ideia que eu tive na hora. Porque no dia que eu recebi esse hidratante, eu já quis testar. Eu já fui usando. E aí eu pensei, que perfume eu vou usar, né? E aí eu vi esse daqui da Avon. E eu pensei, gente, tem tudo a ver. Porque os dois tem canela. Então, eu vou combinar. Vamos ver o que que vai dar. E não é que deu super certo. Ficou uma delícia. Combina, minha amiga. Combina aí na sua casa e depois você me conta. Eu simplesmente amei. Amei demais. Com um cheiro doce, especiado, assim, ó. Olha, uma maravilha. Uma maravilha. Não sei mais o que dizer dessa combinação. E eu esqueci de um outro hidratante. Eu falei que o MyLily era o último. Que o MyLily, não. Que o Todo Dia da Natura era o último. Só que não. Faltou esse daqui, ó. O Ameixa da linha Nativa Espada Boticário. Esse meu já tá chegando na metade. Ele tá por aqui, ó. Tá na metade. Vocês estão vendo? Esse meu, ele é o de 200ml. Eu quero comprar o de 400ml. Porque eu me apaixonei por esse cheiro. É um cheiro delicioso. Doce. É um cheiro suculento. É uma maravilha. É um hidratante que também seca rápido na pele. Não deixa a pele oleosa. Não fica grudento. Dispensa o uso de qualquer perfume. Porque só ele perfuma demais. Pelo menos a minha pele perfuma demais. Fixa. É uma delícia. É um cheiro que gruda também. Na minha cama. No meu lençol. Gruda na minha fronha. Gruda na minha roupa. No meu pijama. É delicioso. Eu amo essa fragrância. Agora sim, acabaram os hidratantes. Vamos passar para o cabelo. No meu cabelo, eu usei só a linha da Boticário. Que eu sempre uso. Eu sempre estou mostrando aqui para vocês. Eu usei esses dois aqui. O esquadrão do brilho. Da linha Match. Isso aqui é uma delícia. Para quem está com o cabelo seco. O cabelo precisando de um brilho bonito. Se joga nessa linha aqui, tá? Ele contém aqui o quartzo rosa. Que é o responsável por dar mais brilho ao fio. E também tem o óleo de abacate. Que é responsável pela nutrição do cabelo. Então, se o seu cabelo está precisando de uma nutrição potente. Se joga nesse produto aqui, tá bom? Se ele estiver na promoção, melhor ainda. Pode comprar. Ele é uma delícia. Mas só compre se você ver que o seu cabelo está precisando de nutrição e de brilho. Fora isso, não compre. Porque não vai dar o efeito esperado. E você vai ter jogado o dinheiro fora. Então, olha bem o seu cabelo. Conheça o seu cabelo. Antes de comprar qualquer produto para o cabelo. Não só esse daqui. Mas qualquer outro. De qualquer outra marca. Conheça o seu cabelo antes. Para você ter um resultado satisfatório. E investir bem o seu dinheiro, tá? Para o meu cabelo, essa linha aqui é incrível. Eu lavei o meu cabelo. Hoje eu estou gravando esse vídeo no sábado. Eu lavei o meu cabelo com essa linha na quinta-feira. E o meu cabelo ficou com um brilho super bonito. Muito brilhoso mesmo. Meu cabelo estava um lustre. Lustre do castelo. Sem contar que estava soltinho. Estava macio. Eu tenho duas resenhas desse produto aqui. Eu vou deixar essas duas resenhas aqui para você. Eu gravei duas resenhas. Não vou falar o porquê. Assista essas resenhas para você entender, tá? Garanto para você que as minhas duas resenhas desse produto vai te ajudar muito. Antes de você investir o seu dinheiro. A próxima linha da Boticário que eu usei. Foi essa daqui. Que por sinal me deu muita reconstrução. Essa aqui é a linha Matte Liga dos Coloridos. Para quem tem cabelos coloridos. Essa linha tem aqui a proteção UV. A proteção UV é contra o sol. A gente sabe que os raios solares desbotam muito o cabelo. Tanto o cabelo natural. Quanto o cabelo que é tingido por colorações, tá? Então, eu usei essa linha aqui. Que me deu muita reconstrução no cabelo. Eu gostei da reconstrução. Só que foi uma reconstrução bem forte. No começo, quando o meu cabelo estava descolorido. Estava feio. Eu usava essa linha. Não me acontecia isso. Agora acontece. Para vocês verem como o cabelo da gente. Conforme os tratamentos que a gente vai fazendo. Como o cabelo da gente vai mudando. Ele vai evoluindo. Ele vai melhorando. Então, por isso que às vezes. O mesmo produto que você usava antes. Não te dá o mesmo resultado hoje em dia. Quando você usa. Porque o nosso cabelo vai mudando. Conforme os tratamentos que a gente faz. Então, às vezes você pensa. Ah, esse produto não presta. Ele não serve mais para o meu cabelo. Ele está ruim, etc. Não é isso. Ele não está ruim. Mas é porque o seu cabelo não está mais precisando. Do tratamento que esse produto tem ali na composição. Entenderam? Então, eu usei aqui o shampoo. Com o condicionador. E usei também a máscara, tá? A máscara é esse potinho aqui, ó. Ela tem uma consistência bem pesada. A minha já está quase que no fim. Está vendo? O cabelo fica muito cheiroso. Não é uma máscara barata. Ela custa caro. Então, como eu falei ainda há pouco. Conheça bem o seu cabelo. Antes de investir em qualquer produto. De qualquer marca, tá? Para você ter aí um resultado satisfatório. Um resultado que o seu cabelo precisa. Resultado que você deseja. E também para você não jogar o seu dinheiro fora. Por último, de cabelo. Eu usei esse óleo aqui. Da Advance Techniques. Da Avon. Ele é um óleo de cauterização. Ele é ótimo para quem está com o cabelo feio. Por causa de química. Então, se você fez aí, por exemplo, uma descoloração. Você precisa fazer uma cauterização no seu cabelo. Você pode se jogar nesse olhinho aqui. Ele tem um cheiro de coco delicioso. Ele é muito perfumado. Se o seu cabelo for virgem. For um cabelo fininho. Não use muito desse produto. Use pouco. Porque ele pode dar uma pesada, tá? Ele deixa o cabelo extremamente perfumado. Ele dá um brilho muito bonito. O meu já está assim, ó. Bem no finalzinho. Mas ele é delicioso, tá? O meu eu comprei na promoção. Na época. E eu não me arrependo de ter adquirido esse produto aqui. Porque ele é realmente incrível. Ajudou muito o meu cabelo. No começo, quando eu fiz a minha descoloração global, tá? Ele é uma maravilha. Ele tem proteção térmica, tá bom? Então, você pode usar esse produto como protetor térmico. Quando você for usar alguma fonte de calor. Seja chapinha, secador ou babyliss. E agora, por último, mas não menos importante. Eu vou mostrar o meu esmalte. Que com certeza você já estava aí babando. Achando ele lindo. Querendo saber que esmalte é esse que eu estou usando. Não sei que cor vai aparecer para vocês. Mas ele é um rosa neon. Ele é bem neonzão. Olha que lindo. É esse daqui. Da marca Latica. Olha que graça. Ele é na cor Cactus Lily. Por isso que ele tem esse monte de cactos aqui na frente do vidrinho dele. Ele é uma gracinha, tá? Eu apliquei duas camadas dele para ele ficar assim. Só que ele é um esmalte fosco. Ele não é um esmalte brilhoso assim como vocês estão vendo. Só que eu apliquei um extra brilho por cima. Para dar esse brilho todo. Por isso que ele ficou assim, tá? Ele é um esmalte que com uma única camada ele não cobre muito bem a unha. Ele fica quase que transparente. Você consegue enxergar a sua unha. Então aplique de duas a três camadas. Para você ter uma cobertura mais uniforme. E ficar realmente a cor fiel aqui que está no vidrinho, tá? E aí eu apliquei duas camadas na minha unha. E a minha unha ficou assim, ó. Eu achei essa cor linda de maravilhosa. Muito verãozão. Eu sei que logo nós vamos entrar aí no outono e inverno. Mas eu já falei para vocês que eu uso o que eu gosto. Uso perfume floral no inverno. Uso perfume gourmand no inverno, no outono. Eu uso o que eu estou afim de usar naquele momento. Eu não sigo essas regrinhas, esses padrões, não. Então eu usei essa cor aqui que eu achei belíssima. Comprei esse esmalte na farmácia e eu amei. Ele é lindo. Então eu vou terminar o vídeo assim com o meu esmalte da semana. Eu espero muito que você tenha gostado do meu vídeo. Que você tenha gostado dos meus usados. Agora eu quero saber de você. O que é que você usou essa semana? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber qual foi o perfume que você usou. Qual foi o hidratante. Qual foi o produto de cabelo. Qual foi o produto lançamento que você recém comprou. Você tem novinhos aí na sua coleção. Conta tudo para mim aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga. Você tem uma amiga aí que gosta desse tipo de vídeo. Gosta de conhecer os perfumes que as amigas usam. Qual é o perfume que a amiga usou aquele dia. Ela gosta de lançamento, de novidade. Então manda esse vídeo aqui para ela. Se inscreva aqui embaixo. E ativa o sininho de igreja que também está logo aqui. Porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. O YouTube vai te avisar. E aí você vem correndo para cá assistir o vídeo do dia. E não vai perder mais nada. Não deixa de conferir também o espaço da Ana. A Ana é a nossa consultora Natura. É a nossa parceira aqui no canal. Então vai lá prestigiar ela no espaço dela. Vai conhecer os produtos lançamentos que tem por lá. Conhecer as promoções. E use o nosso cupom também. É isso então. Um super beijo para você. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Que é o vídeo de terça-feira. Um beijo. E tchau. E a gente se vê no próximo vídeo do 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 vídeo do